Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui das nossas aventuras no sítio, logo de manhã hoje, meu amor, o que você está preparando aí? Arrumei até a capa para cortar seu cabelo agora. Olha só, a moeda até chique, trouxe uma capa lá de baté, para arrumar a juba aqui, tem que fazer a barba, olha quem está aqui também, oi Nina, oi, 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 Nina, a Nina, a Nina, a Nina chegou no último vídeo, foi um presente que nós ganhamos, e a nossa papagaia aí, a Mari hoje estava meio aqui com ela, ela me interagindo, vamos ver essas duas logo, logo fica amiga aí. O que foi? Olha a pupila dela, quer ver? O que foi? Olha a pupila dela, fica dilatando. Muito linda, né? Vamos cortar cabelo. Oi. Eu só tenho uma exigência. Como que você quer o corte? Eu quero o corte exclusivo, que nem o do Misael. Quem, como que faz? Corta esse aí, eu não sei fazer, não. É o degradê. Tem que ir lá buscar a tigela lá. A Jéssica falou que eu queria fazer uma, 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 você falou? Não, eu ia cortar bonitinho, é ele que escolhe esse corte. É ele que escolhe, vou pular na cabeça e corte. Vou pegar a tigela da Maia. Vai fazer igual, amor? Não, meu, é, pode ser dois, três e tesourinho sim. Tesourinho? Faz umas mechas aí. Eu preciso danando. Já tá branco meu cabelo, né? Eu tinha vontade de fazer luzes. Sabe fazer luzes? Meu amor, eu faço tudo. É mesmo? Vamos fazer uma luz aí então, qualquer dia. Vamos? Demorou. Vamos lá? Prepararam? Chora o pau, amor. Vou botar o dente aqui, né? Cuida do seu homem aí. Tá na régua aí o pezinho? O pezinho tá na régua? Oi? Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Top, hein? Só falta fazer a barba agora, né, amor? Vou lá fazer a barba, né? Muito obrigado. Muito de nada. Vai lá ver. Misael, não quer dar uma parada lá e falar que vai deixar crescer mesmo? Nossa, já foi tá bom. Bora, Misa. Vou deixar crescer, mas o bovinho tá curto. Tá curto. Vai lá ver se você gostou, amor. Então, como é que é, Tito? Vou soltar o C. Aí, gente, agora sim, né, ó. Barminha feita. Já fiquei mais novo nos anuninhos, né? Cabelinho cortadinho. Olha como é que ela corta bem. Muito top. Isso aí. Vamos trabalhar agora. Bom, gente, já desci aqui embaixo. Olha só. Tá tendo um IP amarelo aqui, rapaz. Que bonito. Começando a florir aí, ó. É muito bonito. Eu nem sabia que era o IP. O negócio parece que floriu do dia pra noite. É hoje que eu reparei nele, ó. Tava aqui embaixo limpando o lago dos patinhos. Eu nem filmei, porque toda vez eu fiz um filme lavando aqui. Então, eu acabei de lavar tudo. E eu reparei que tem um... Eles entram em postura. Agora, em setembro. É a época deles de começar a botar. Eu tenho que ir urgente fazer essa casinha pra eles botarem aqui. Porque senão eu vou perder de criar, né? De aumentar aqui. De eles chocarem. Então, eu tava lavando. E eu reparei que tem um... Eles tão botando um chão aqui já. Então, eu já lavei tudo aqui. Agora, tá enchendo, ó. Já que ela vai começar a passar pra piscina de baixo. Olha o tamanho que já tá meu cisne livre, gente. Já chega a namorada pra ele. Olha o tamanho que tá isso. Ó. Crescendo, bicho. Jorando menino. Aqui tá... Então, algum desses dois casalzinhos aqui, ó. Botaram ali naquele cantinho, ó. Tá vendo? Tiraram as pedrinhas daqui e botaram aqui. Então, eu vou fazer uma casinha pra eles. Vou fazer uma casinha de madeira. Poderia fazer igual aquela lá, ó. De... De plástico. Só que eu acho muito quente. Então, aqui. Esses aqui que vão começar a botar o que eu quero, ó. Que é o mandarim e o Carolina. E olha aqui o que a sapatinha branquinha botou aqui dentro, ó. Olha aqui quantos ovinhos dela tem ali. Já que ela vai começar a chocar aí. Ela aceitou a casinha ali. Mas eu vou fazer de madeira pra eles. Acho que o plástico fica muito... Uma camada muito fina do sol. Aí eu acho que vai ficar bem quente, né? Pra de me encarar, rapaz. Você para de me encarar. Seu danadão. Olha que tamanho que é isso. Ah, dizem meninos. Não, menino. Aí, ó. Lavei sua piscina, ó. Só que ele já... Começou a sair pena já, tá vendo? Dura muito pouco limpinho, assim. Vai começar a encher agora. Hoje vamos fazer um almoço diferente, tá? Estamos fazendo um almoço lá embaixo, no bambuzeiro. O Israel já tá lá fazendo uma costela no chão, uma linguiça. E eu tô descendo lá. Peguei aqui a princesa. Faz muito tempo que a gente não anda nela. Ela tá muito rebelde. Eu vou dar uma volta nela aqui dentro, aqui do sítio mesmo. A gente tá sem sela. A sela ainda vai chegar no Mercado Livre. Acho que hoje... Hoje é tarde. Então talvez dá pra mim pegar daqui a pouco. Mas vamos dar uma volta nela. E aí, sítio, sítio, sítio! E aí, o que que tá saindo aí, hein? Ó, que delícia! A Laura já tá descendo com as panelas também. Eu raspo em modo raiz, rapaz. Tirando que o soberano queria ser assado. Sério? Menino, deu um trabalho aquele touro aqui. Rapaz. Quem tá ali, ó? Ó, Jorginho! Jorginho! Fica muito perto aqui não, viu, Jorginho? Tem gente aqui que já comia o lhama lá na Bolívia. O lhama é a melhor carne. Vem, Carminha, vem! Fica aí por aí mesmo. O soberano já tá rodeando aqui. Claro que já... Se ele fosse mais uma vez lá cheirar o fogo, eu falei pro Zéu, vamos passar ele pra panela. E aí, cozinheiro, o que que vai sair hoje? Hoje vai sair uma... Hoje é domingo, né? Isso. Mas vai sair carne de segunda. Tava escrito na embalagem mesmo. Tá embalagem, carne de segunda. É uma costela ou o que que é? Eu não sei, eu comprei pra espeta. Ele falou que era boa pra espeta, nunca vi esse nome carne de segunda, né? Não, carne de segunda aqui pra nós não é a carne de primeira, né? Carne de primeira, tá bom. Carne de segunda é uma senha, algo assim. É. Uma carne mais dura. Vamos ver, falou que era bom pra espeta? Ué. Tá bom. Ah, acabou aí do Paraná. Vai cair, Zéu. Olha aí. Acho que ele caiu, não tá? Caiu. É. Machucou? Eu falei pra você. Olha que perigo, tem que pôr sela do gato. O cowboy passou bonito ali, eu falei. Começou a ficar torto. Cadê o cowboy do Paraná? Cadê o cowboy do Paraná? Cadê os estragos? Nossa senhora aí, ó. Sai aí com vocês. Vai, eu falei assim que não dá. Olha o joelho também, vai. Olha o joelho. Olha aí tudo. E aí, cowboy do Paraná. Chora, cowboy meia boca. E aí, meu povo. Chegou a hora mais esperada, então. Meu amor, já desceu aqui. Boa hora. Boa hora. Olha essa linguiçinha feita na brasa aqui, ó. Mais carninha. Vinagrete. Arrozinho. Feijãozinho feito na hora. Esse feijãozinho tá maravilhoso. Vocês não tem ideia, não. Trouxe só a panelinha pequenininha pra não ficar muito a panela grande. Acabou de fazer. O Zouzou foi buscar um suco natural que eu fiz lá de melancia com morango de frutas vermelhas. Pus um limãozinho também. Tá muito gostoso. Fui lá buscar que a gente esqueceu. Pra gente poder saborear essa refeição. O Zouzou chegou com o sucão que eu fiz aqui, ó. Melancia, morango e limão. Olha a cremosidade disso, gente. Isso faz. Quer, amor? Eu quero. Então tá bom. Isso aqui é pra você. Bufê? Rodízio? Isso aqui é rodízio. Esse é o que? É carne de segunda. Mas tá molinho, né, gente? Carne de segunda. Mas, ó, peça uma carninha que tá só. Eu nem quero. Perfeito, né? Tá bonita, hein? Olha, igual passada. Tratando dele, Jéssica? O que é que você tá com o bracinho dodói? Dodói. Saia com o judio. Literalmente caiu do cabate. Segura aqui no... No freio de mão? No freio de mão. Vai, que bonita. Não, mas vai trombar na mesa. Vai, quer de novo, papai? Tirar a trauma? Não, eu tenho que salar agora. A minha alô toda. Dá um sorriso. Se não precisar, não é dar uma andada, né? Ela tá muito sem vergonha. É, vai chegar o selamento daqui. Acho que amanhã a gente pega lá. Dá um sorriso. Pega a gorda, né? Tá bonita. Você vai imitar o C agora, quer ver? Faz o replay, o replay. Jéssica, tá os dois muito amostradinho. Eu tô achando que eles tão querendo se ralar pra sobrar pra nós duas, cuidar dos bichinhos. Aí eles não tem que trabalhar. Não é? A chama, eu tô dando certeza. Vai vendo, né? Passar a bucha pra vocês. O Israel quer parar o serviço lá da Kombi, é isso? Ele tá desfarçando. Tá ligeiro, né? Não, amor, vamos que hoje é domingo, meu serviço tá lá te esperando. Fogão tá no meio da casa. Agora eu não posso. Pô, vira de costa. Vira de costa. Tá tudo bem? Você não caiu, não? Não, amor, tô rastelando, hein? Você pulou da égua, né? Foi, demorou muito, gente. Olha a cor da bunda dele, Jéssica. Pra mim, cair do cavalo, o cavalo tem que cair junto, filho. Ô, louco, o Israel. Agora tirou eu, hein? Deixa não. Deixa não. Dá essa égua aí que eu vou montar nela agora sem cabreço, sem nada. Só no pelo. Vai. Ai, vou pra casa. Ajuda aqui, amor, eu vou colocar tudo lá. E olha onde as gansas estão chocando, gente. Ai, que bonitinho. Uma de cada cor. Ó. Eu escolheram um lugar pra fazer o ninho. Que é meio molhado, mas tá bem sequinho o ninho delas, ó. Dá até pra ver se o capim tá amarelinho. Logo, logo vai ter uns patinhos, hein? Patinhos não, uns gansinhos. Bora lá carregar o chapulhão. Levar as coisas pra cima, né? Gente, olha o que que apareceu aqui hoje, olha. Isso aqui nada mais é que um pato selvagem, ó. Ó, o Thor assustou ele. Ele voa. Vai lá pro lago, ó. Tá, tá namorando com a Cristina. O Baté ficou pra trás. O Baté fica de graça com o Thor. Ele tá namorando com a Cristina. Você assustou ele, Thor? Vocês não tem noção das coisas que acontecem nesse sítio aqui. Cada dia é uma surpresa, é uma novidade. Fomos fazer o segundo tratamento dos animais aqui, a segunda rodada, né? À tarde. Fui ele tratar dos coelhos ali e cheguei ali, amor. O quê? Mais nove coelhos, gente. Só nove? Só nove. A gente achando que ela era a mãe deles, mas na verdade ela não era a mãe deles, amor. Agora é a mãe adotiva. Foi. Nove filhotes de coelho aqui, ó. E ela assim, ela não tirou pelo dela, não tirou nada. Eu peguei uma mantinha bem quentinha ali, ó, pra colocar ele aqui, ó. Tem um aí, mas é um. Nós tava colocando isso aqui provisório, que a Lora acabou de pegar. Eu falei, não, não, pega lá, pega um cobertorzinho. Gente, olha aqui. Meu Deus, tem nove. Mas ele não tem goia. Ai, que arrepio. Olha como ele nasce. Ele não tem nem um buraquinho do olho ainda, amor. Então, será que ela tem leite? Eu não sei. Olha o tamanho. Que titiquinho. Vamos colocar aqui, amor. Tá geladinho. Hã? Geladinho, amor. A pelinha é tão fininha. Ó, vou abrir aqui o cobertorzinho, gente. Eu vou colocar os nove aqui, ó. Porque é mais quentinho. Aí ela tem que deitar com eles ali, ó. Eu não sei nem o que fazer, cara. Olha, tudo pelado. Olha como é diferente isso aqui do porquinho da Índia. O porquinho da Índia nasceu todo peludinho já. Mais zona, hein? Por isso que ela tava quieta só no cantinho. Ó, amor, não tem nenhum olho direito. Já procura ter, tá lá. Pega mais, amor. Ai, tomara que ela amamenta eles. Ai, já tem um ali, tá até machucadinho. Machucado? As costinhas dele, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, gente. Fizemos aqui o abrigo pros coelhinhos aqui, ó. Vamos... Ela tá lá do outro lado. Vamos sair daqui. Vamos ver se ela faz o papel dela de mãe. E... Pelo menos tá mais quentinho ali. Eles fizeram uma mala, ó. Meu Deus do céu, amor. Muito coelhinho, amor, muito. Vamos sair daqui e depois a gente vê o que acontece. Vamos ficar dos olhos nela, né? Aqui tá o nosso amiguinho. Tá se recuperando. A gente fez uma talinha nele. O branquinho tá pra fora. O branquinho tá lá com os patinhos. Ele escapou já. Já escapou, já tá liso. Vou mostrar pra vocês ali. Olha lá o outro branquinho lá, olha lá. Como é que já tá espertinha. Já tá batendo perna, já. Vai. Olha lá, fazendo arte já, ó. Bom, meu povo, eu tô bem preocupado aqui com os coelhinhos, porque a mãe não tá em cima deles, ó. E eles estão peladinhos, né? Então a gente fez o máximo ali. Pusemos uma cobertinha. Não sei se eles vão mamar. Se ela tá dando de mamar. Porque ela tá bem quieta no canto aqui, ó. Eu fui mexer nela. Ela passou correndo por cima deles. É até perigoso pisar neles. Então, eu coloquei uma luzinha aqui, quentinha. Que é a que eu uso nos pintinhos. Pra manter eles aquecidos à noite. E torcer pra ela fazer o papel dela aí, de dar mamar pra eles, né? Todo peladinho, ó. Tomara que elas dão de mamar pra ele. Tá pequenininho, né, amor? É. Mas a gente tá fazendo o que pode. Fechei aqui como se fosse uma toquinha ali pra ela. Ficar à vontade ali, ó. Muito bonito. E é isso aí. E, ó. Acabei de capturar um aqui, encostadinho. Você tá ligeirinho, né? Já tá querendo ter vida própria, né? Você não tem idade pra essas coisas ainda não. Já tava ali o dia inteiro junto com os patos. Acho que eu não vi, né? O nome dele de ligeirinho. Porque ele é muito ligeirinho. Ele desculou daqui. Que tá doidinho que não vim pra falar pra ele. Ai, bateu. Como é que seus irmãos aí? Vai bater. Dá um tempo, bater. Quem sabe ele esquenta, né, amor? É. Vamos entrar agora, né? Pra gente dormir, descansar. E amanhã, cedo, eu venho olhar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã cedo aqui é olhar. Vamos torcer pra ela fazer o papel de mãe dela. E... Pra ela poder tirar os pelinhos dela, sabe? E colocar ali pra esquentar mais e eles ainda. Mas com a luz que tá ali em cima, vai bater a temperatura de 37 graus, morrer de frio, eles não vão não, tá bom? Foi uma baita surpresa. Igual eu falo pra vocês, a gente não esperava. Ela é mãe deles sim, porque ela fica muito grudadinha com eles. E ela emprenhou de novo. Então, enquanto ela tava lá com aqueles filhotes lá, ela engravidou de novo e pariu de novo. Às vezes fala que coelha é muito rápido, né? Então, é isso aí. Vamos subir. Hoje eu acabei nem mostrando muita coisa pra vocês, gente. É domingo, então é o dia que eu mais trabalho aqui. Eu tirei leite, tratei os bichos. Então, pra não ficar tudo igual no mesmo vídeo, eu acabei nem filmando, né? Criançada tá aí, ó. Manhã é dia de limpar as bainhas. Bastante matinho verde pra eles. Ração, vontade. Aqui tá a dominó também com xadrez, ó. Vê, gente? A Sãozinha. Nosso querido soberano. Tá ali, né, filhão? Né? E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu mais gosto aqui também, quer ver? Eu gosto dessa turminha aqui, ó. Eles dormem tudo encuidinho aqui em cima, ó. Oi, galera. Tudo bom? Manhã cedo vocês descem pro lago de novo. Ele tá bonitinho, né? Ele tá uma belezinha, ó. É um quinteto aí. É uma massa ele pra ele. Bom, pessoal, então é isso aí. Esse foi um pouquinho do nosso domingo. O vídeo eu acho que não ficou muito grande. Mas é só pra vocês verem a minha carinha hoje na tela aí. E não ficar com saudade. Beleza? Amanhã a gente vem com tudo. Começo de semana. Fé em Deus. Mais uma semana abençoada pra todos vocês aí também. E é isso. Um forte abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E choro pau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.